Fala meu povo, estamos de volta com o programa Miro, quero agradecer sua audiência, você que já me assiste pelo Facebook, faz o seguinte, compartilha a live, chama todo mundo pra assistir o programa e fica comigo até as 11, pelo amor de Deus, fica comigo até as 11, olha só, quero agradecer também quem me assiste pelo canal 10.1, você é especial, né? E eu também me sinto especial por entrar na sua casa pra informar tudo aquilo que acontece referente a segurança pública, agora vamos falar de coisa muito, mas muito séria, esses últimos dias nós temos falado sobre este caso, né? Desde a última quarta-feira, o motorista de aplicativo Iggson Cavalcante Ramos, de 49 anos, estava desaparecido, na sexta ele foi encontrado morto em uma área de mata, no ramal do Brasileirinho, e os três criminosos suspeitos de praticarem o crime de latrocínio já foram identificados, o menor de idade! É, o menor de idade foi apreendido primeiramente, e os outros dois que estavam foragidos foram capturados no último sábado. Pra você entender melhor o caso, eu vou chamar a reportagem de Valdir Adriano, que acompanhou o caso desde o início. Põe na tela do Namira pra mim. Na estrada de Barro, onde o corpo de Iggson Cavalcante Ramos, de 49 anos, foi localizado, luzes somente das viaturas da polícia e de carros de motoristas da empresa de aplicativo. Eles passaram o dia realizando buscas. O local fica no quilômetro 12 do ramal do Brasileirinho, na zona leste de Manaus. Esse aqui é o local exato onde o corpo da vítima foi deixado pelos criminosos. O corpo foi localizado dentro dessa área de mata, num clarão que fica a pelo menos 20 metros. Foi um próprio morador daqui da região que sentiu mau cheiro e acionou outros moradores que encontraram o cadáver já em estado de decomposição. O que a gente tem aí, que foram aproximadamente de 5 a 6 ferimentos por arma branca, a faca foi encontrada ao lado do corpo, foi recolhida pra análise. Iggson desapareceu depois de aceitar uma corrida de uma mulher pelo aplicativo na zona oeste da capital. Assim que o motorista chegou no endereço informado, na Ponta Negra, um dos cartões postais da cidade, os bandidos anunciaram o assalto. A notícia da morte dele pegou todos de surpresa. Nós também ficamos muito tristes, né, porque a nossa expectativa era de encontrar o nosso companheiro com vida. Mas infelizmente foi essa situação que aconteceu. A gente soube essa triste notícia aí no fim dessa tarde. Depois da remoção, colegas de profissão lotaram a sede do IML, em Manaus. Enquanto a notícia se espalhava pela cidade, simultaneamente, a polícia conseguia deter o primeiro suspeito. Um adolescente de 16 anos, com antecedente criminal por porte ilegal de arma. Ele foi apresentado no início da noite nesta delegacia da zona centro-oeste. Ele confessou, disse que tratou-se de um atrocínio. Assassinaram a vítima para roubar o carro, roubar os pertences. E chegou a confessar que há outras pessoas envolvidas. O endereço da apreensão do menor é o mesmo onde o veículo da vítima foi localizado, na tarde de quarta-feira. A polícia conseguiu identificar os outros dois comparsas do adolescente. Eles já são considerados foragidos. Até o momento, o fechamento dessa reportagem, eles eram considerados foragidos, né, mas foram presos no último sábado. Agora eu vou falar primeiramente desse jovem, né, desse menor de idade. É preciso mais o que para mudar na legislação de que o menor de idade já sabe o que está fazendo? É preciso acontecer mais o que? É preciso morrer mais quantas pessoas? É preciso ser assassinadas mais quantas pessoas? É preciso ter mais quantos casos que mostram menores de idade envolvidos nesse tipo de crime para que a legislação possa mudar? Hein? É preciso mais quantos casos? Sabe o que está acontecendo na sociedade? Foi tirada a autoridade dos pais para educar os filhos. Foi tirada a autoridade da mãe, a autoridade do pai, a autoridade de quem quer que seja para se interferir na vida de um adolescente, de um menor de idade. Agora deixa eu te contar um negócio. Se o camarada tivesse pegado umas tapas quando era pequeno, eu duvido que ele teria se tornado um camarada como esse. Se tivesse apanhado na infância, deixa aqui, deixa aí, Gisele, parada aí. Não pode mostrar a cara de um camarada como esse, de um vagabundo como esse. Porque para mim, adolescente que comete esse tipo de crime, que vai para a rua, que vai para o tráfico, não é vítima da sociedade, não. Não tem essa de vítima da sociedade, não. A gente tem várias histórias de camaradas que moraram em favela, que moraram aí em palafita, que moraram no meio do tráfico, mas não se transformaram em bandido. Agora o camarada como esse, adolescente como esse, que confessou o crime, confessou o crime, né, confessou o crime, deu o nome dos outros dois envolvidos, aí vem dizer para mim que é vítima da sociedade? Aí vai dizer que, aí, é direitos humanos, aí, não, não, é só um adolescente, que não teve escolha, que não teve oportunidade. O camarada chegar para mim, nos dias de hoje, dizer que não teve oportunidade, que não teve oportunidade de estudar, que não teve oportunidade de trabalhar, que não teve oportunidade de ser gente, era aí mesmo, era aí. Isso não existe mais. Não existe mais, por favor, não existe mais. O que mais tem hoje aí, é o camarada, é bolsa, é bolsa para tudo, tem bolsa para tudo, meu amigo, né, tem bolsa para tudo, tem menor aprendiz, né, se o camarada quiser tem, hoje pode se tornar um estagiário. O que não falta é oportunidade, meu amigo, mas o que falta é coragem para essa adolescência, para esses menores de idade, levantar cedo para trabalhar, levantar cedo para estudar, levantar cedo para fazer alguma coisa na vida. Agora o camarada tem 17, tem 16 anos, tem 15 anos, acorda meio dia, né, quer comida na mesa, quer roupinha passada para ir para a aula, deixa a mãe de ser uma escrava da vida aí, para dar o bom e do melhor para o camarada, e o camarada se tornar um vagabundo como esse. Espera lá, minha gente, não dá mais não, sabe o que é preciso? É preciso essa nova geração ser cuidada como nós éramos cuidados antes, é preciso essa geração tomar uma pele quando fizer coisa de errado, entendeu? Tem que ser chamado a atenção, tem que ser chamado a atenção, pai é pai, mãe é mãe, entendeu? Da porta para fora, da porta para fora, meu amigo, vai lá, faça o que quiserem lá, mas da porta para dentro, meu amigo, da porta para dentro, meu amigo, é o pai que cuida do jeito que quiser, não tem essa não, tá certo? E olha só, posso chamar já? A Bárbara Mitoso está acompanhando esse caso, porque esses dois criminosos que são maiores de idade, já falei do menor de idade, deixa ele para lá já, agora os dois maiores que participaram desse crime foram presos sábados, tá? Foram presos sábados e a Bárbara Mitoso está onde vai acontecer a apresentação desses dois vagabundos e ela vai trazer atualizações sobre o caso. Bom dia, Bárbara. Bom dia, Luiz, bom dia para você que está acompanhando o programa Anamira, desta segunda-feira, nós estamos bem em frente à delegacia especializada em homicídios e sequestros, Luiz, onde daqui a pouquinho, às 11 horas da manhã, o delegado Paulo Martins vai falar com a gente sobre a apresentação dos dois suspeitos de terem envolvimento na morte do motorista por aplicativo de transporte privado, o Iggson Ramos, de 49 anos. Os dois que foram presos em cumprimento de mandado de prisão são o Felipe Araújo, de 26 anos, e o João Maduro, de 19 anos. Aqui na frente da delegacia estão alguns motoristas de aplicativo, inclusive, esperando o momento em que vai começar essa apresentação, né? Eles não podem acompanhar lá dentro, mas vão ficar aqui fora, porque eles falaram que querem acompanhar todo o processo sobre a morte desse motorista, né? Estão todos muito emocionados e muito preocupados, né? Com toda essa situação de falta de segurança, Luiz, para eles. A gente vai continuar acompanhando e trazendo mais informações para vocês ao vivo. Volto com você. Obrigado, Bárbara Amitoso, pelas informações. Olha só, mais sobre esse caso você vai acompanhar durante toda a nossa programação, tá certo? No programa agora, a Bárbara vai entrar ao vivo da coletiva, porque a coletiva vai acontecer 11 horas da manhã, então você continua ligado aqui na tela da Nova TV em Tempo, porque mais informações sobre tudo isso você vai acompanhar. Tá certo? E olha só, minha gente, ser motorista de aplicativo não é fácil, né? Não é fácil, até porque, minha gente, mudanças sobre essa situação da categoria, tudo isso é municipal, é estadual, não é federal. Ou seja, se o camarada quiser mais direitos, vai ter que brigar, vai ter que lutar, né? Para que a prefeitura aceite, para que o governo aceite, para que eles possam cada vez mais melhorar as condições de trabalho. E eles pedem aí o que é de direito, né? Até mesmo para nós. Nós precisamos de segurança, minha gente, né? Se nós que não estamos tendo segurança, que nem trabalhamos como motorista de aplicativo, imaginem eles, que estão se arriscando todos os dias aí, não sabem quem entra no carro, não sabem para onde vão levar o passageiro, não sabem se a fotinha lá no celular que aparece é da pessoa que vai utilizar o transporte mesmo, mas o camarada precisa do dinheiro, precisa do dinheiro e vai ter que levar. Que situação, minha gente, né? Agora nós vamos falar diretamente com o telespectador lá da Cachoeirinha, que vai querer comentar sobre esse caso. Alô, bom dia. Bom dia. Meu amigo, você já está ao vivo, pode falar. Eu estou observando, deixa eu te falar. Nós temos hoje, para resolver esse problema aí, nós temos hoje, cada preso gasta 5 mil. Eu tenho uma proposta para o Brasil, mas não é apresentado lá. Então o que acontece? Tem que ser igual no Iraque. Lá no Iraque, quando o cara rouba, ele perde uma mão. Aqui no Brasil, para resolver esse problema aí, de um vagabundo desse, que diz que é de menor, entendeu? O que que acontece? Isso é covardia. Quando é covardia, eu não... é inadmissível covardia. Quando você está brigando com o outro, que você pega uma arma e mata o camarada, no meu ponto de vista, você se defende, você está brigando. Agora, quando o camarada faz uma situação dessa aí, é covardia. Então, para covarde, não tem jeito. Covarde tem que morrer. Que o próprio Deus falou o seguinte, ele não suporta os covardes. Então, covardia é covardia. O vagabundo tem, você tem que morrer. Como diz o Sikir do outro programa, que vagabundo bom é vagabundo morto. Tá certo, meu amigo. Obrigado pela sua ligação, pela sua audiência. Ô, meu amigo. Vai lá, é outro local, meu parceiro. Deixa eu dizer uma coisa pra você. O senhor está certíssimo. O senhor está certíssimo. Camarada que faz o que não presta, tem que ser advertido. Camarada que faz o que não presta, precisa pagar. Agora não, tem 17 anos. Tem 16 anos, leva lá pra DI. Fica apreendido, né? Medida sócio-educativa. Aí vai transformar a cabeça do miserável? Não vai não, meu povo. Não vai não, meu povo. Não vai não. Infelizmente, é dessa forma. É desse jeito que acontece aqui no Brasil. E olha só. No fim de semana, motoristas de transporte por aplicativo protestaram em frente ao Instituto Médico Legal, na verdade, na zona norte de Manaus, por conta da morte do companheiro de profissão. Que foi desse caso que eu acabei de falar pra você. A categoria pede que as empresas responsáveis pelos aplicativos prestem apoio às famílias. É, tudo isso você vai ficar sabendo agora na tela do Namir. Kátia está há um ano trabalhando como motorista para uma empresa de aplicativo de transporte. Nesse tempo, perdeu dois amigos vítimas de latrocínio. A omissão por parte das plataformas é a reclamação comum a todos. Chegar a perder um parceiro num assalto seguido de morte, a plataforma não se manifesta. Não tem ninguém aqui representando pelo menos para chegar para a família e falar, olha, meus sentimentos. Pablo, que também é motorista, afirma que a categoria hoje trabalha com medo. Com certeza. Hoje a maioria trabalha com medo. A gente hoje, temos vários grupos em Manaus. Isso aqui, a mobilização, são de grupos, não são de pessoas que não conhecem. De acordo com a polícia militar, pelo menos 300 veículos de aplicativos compareceram aqui ao prédio do IML, na Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus. Esses carros estão com mensagens atrás, esse aqui, por exemplo, trazendo luto. Inclusive, todos eles com uma fita preta, representando um protesto. Os veículos tomaram praticamente os dois lados da via. Vários colegas foram prestar homenagens aos familiares no Instituto Médico Legal, na manhã deste sábado. Obrigado, Juliano Couto, pela matéria. É, categoria pedindo respeito e pedindo seus direitos, né? Não dá para trabalhar sem a segurança necessária. Olha só, eu vou para o intervalo, daqui a pouco eu volto, não sai daí. Liga para cá, manda sua mensagem, manda sua denúncia, porque eu quero saber o que está acontecendo na sua rua, tá certo? No seu bairro, na sua cidade. Vem para cá comigo, até as 11 horas. Passem, ne é para a história aí, não. nono, 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 불�a! 7, 11, 22, a cáncer, atende, 300カ表, atende.